Amém. 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 Que beleza hein gente, vocês estão de parabéns hein, pra gente poder usar o nosso livre arbítrio nesse finalzinho de domingo estarmos aqui reunidos em torno do evangelho do Cristo pra nós bebermos nessa fonte inesgotável de amor que se chama Jesus, vocês estão de parabéns. Hoje nós usamos o livre arbítrio de maneira, agora ficou forte, de maneira correta. Então que nós possamos aqui juntos, reunidos, né, dedicar um pouco desse nosso tempo, dessa vida tão atribulada, dessa vida tão corrida, aonde as conquistas do ser espiritual normalmente ficam pra segundo plano, não é verdade? Normalmente a nossa vida ela é tão concorrida, tão disputada nos aspectos materiais, nas conquistas do ter que normalmente nós dedicamos, boa parte do nosso tempo, muitas criaturas investem a existência toda, praticamente toda, nas conquistas materiais, em todas aquelas conquistas que muitas vezes vão deixando pelos caminhos, ou pelo caminho vão deixando desajustes, desequilíbrios, desarmonia, né, quantos relacionamentos que foram rompidos, quantas, né, e quantos tempos que a gente deixa de conviver com aqueles que amamos, tudo isso, pra nós corrermos atrás, muitas vezes daquilo que a sociedade nos coloca como um padrão ideal de vida, né, como um padrão ideal de se ter, como um padrão ideal de como se vestir, um padrão ideal de beleza, um padrão ideal de conquistas materiais. E normalmente a sociedade nos coloca isso, e nós entramos nessa pilha, nós entramos nessa vibração e percorremos a existência, e o que os espíritos nos dizem é que a maioria de nós, ou melhor, a grande maioria de nós desencarna e desencarna mal, né, chega no plano espiritual e dá trabalho, né, porque passou a existência toda dedicando tudo, muitas vezes tudo, até a própria vida na conquista de matérias que não vai conseguir levar dessa existência. isso todo mundo sabe, mas é interessante que a gente sabe que a nossa existência, ela tem um planejamento, um tempo, ela é programada pra determinado período, que convenhamos, não é lá tão longo assim, mas nós esquecemos que temos um período, um momento que somos convidados a regressarmos à pátria espiritual. E aí eu sempre gosto de fazer essa reflexão, eu, gosto de fazer essa reflexão, se eu estivesse desencarnando hoje, olha só que reflexão importante, se hoje fosse o seu último dia de existência, quais são os valores que você estaria levando daqui? Quais exatamente são as virtudes que você trabalhou e desenvolveu? Quantos relacionamentos ou quantas criaturas irão sentir falta de você pelo que você é? E não pelo que você teve, conquistou ou deixou. Porque normalmente as conquistas materiais vão ficar e vai dar muito trabalho pra quem fica, né, vai dar muito trabalho. Fiquem tranquilos que isso vai dar até briga pra poder resolver esse problema pra você. Agora, os relacionamentos, o quanto de bem nós fomos capazes de fazer. Porque tem uma coisa que o plano espiritual nos ensina, e a doutrina espírita é maravilhosa, porque ela nos ajuda a refletir no aspecto que realmente interessa, que é a evolução do nosso ser espiritual, porque é esse que transcende a existência, é esse que é perene, é esse que é eterno. As conquistas deste ser é que realmente faz sentido. E essas conquistas, segundo o plano espiritual, só é possível através do bem que eu fui capaz de fazer. Do bem que eu fui capaz de fazer em todas as circunstâncias, em todas as situações. Porque veja que todos nós somos dotados de talentos. Todos nós temos competências, competências complementares, justamente por vivermos em sociedade, que é uma das dez leis que nós encontramos no livro dos Espíritos, na parte terceira, lei de sociedade, significa que nós somos compelidos, que nós somos convidados a viver em sociedade com o objetivo, que é justamente de se complementar. Nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis, capazes de chegar a uma perfeição relativa. Mas o outro também, e nesse momento ainda onde eu estou estagiando, onde eu preciso do outro, é justamente o outro que me complementa. Repara que algumas qualidades eu já desenvolvi, outras ainda estou desenvolvendo, o outro me complementa nisso, em alguns casos o outro é o meu professor, em alguns outros exemplos eu sou o professor do outro. Então os relacionamentos, a existência, ela é justamente uma grande bênção do Pai, que nos dá a oportunidade de nós nos encontrarmos novamente, e através desses relacionamentos, irmos trabalhando, aprimorando, aperfeiçoando as qualidades, as virtudes morais do meu espírito. No livro Consolador, nós temos, segundo Emmanuel, duas grandes competências a serem desenvolvidas, as competências morais e também as competências intelectuais. A evolução do ser espiritual se dá na intelectualidade, na inteligência e no aspecto moral. E muitas vezes a gente pergunta, mas o que vem a ser a moral? é justamente a sua condição, o seu entendimento e principalmente o seu desejo, o seu esforço em fazer o bem. Isso é moral. É quando eu uso da minha inteligência para escolher entre o certo e o errado, eu escolho o bem. Então todas as competências, todas as qualidades que me levam a fazer uma escolha no bem, são qualidades morais. Nós podemos colocar aqui dentro das qualidades morais, a benevolência, a tolerância, a indulgência, o respeito, a paciência e por aí vai. Todas essas qualidades que todos nós aqui estamos trabalhando, estamos exercitando, estamos melhorando. Para a gente poder parar um pouquinho para refletir, e que bom que aqui estamos, porque Jesus é o nosso modelo e é o nosso guia. Pergunta do livro dos Espíritos, 625, Kardec pergunta, qual é o modelo, qual é o exemplo mais perfeito que Deus tem oferecido a nós? Como modelo e guia, pergunta de Kardec, 625, e os Espíritos nos respondem, Jesus, ele é o modelo, ele é o guia. Na dúvida, fique com Jesus. Na dúvida de como proceder, pergunte a si mesmo, como Jesus faria? Qual é a recomendação do Cristo? Como eu devo conduzir e me comportar nessa situação? Porque a nossa vida, ela é acometida de vários, de vários acontecimentos. Nós muitas vezes somos inundados pelos acontecimentos, alguns que eu controlo e muitos outros, a maioria deles eu não controlo. Tem gente que fica doida tentando controlar a coisa que não controla. Tem gente que perde a vida, a saúde, fica ansiosa, aflita, tentando controlar aquilo que não é possível controlar, sendo que nós temos que fazer é conhecer nós mesmos e trabalhar, e gerenciar, e melhorar aquilo que eu posso controlar. Isso é um ponto importante. Porque o que eu posso controlar e o que eu posso melhorar é somente as minhas qualidades. E é interessante quando a gente fala disso, é super interessante porque quando a gente está falando de controlar as nossas qualidades, nós temos que melhorar aquilo que ainda são deficiências, aquilo que ainda são defeitos, ainda aquilo que são inclinações, que são inclinações que me distanciam da proposta do Cristo. E todos nós temos. Ainda inclinações que nos distanciam da proposta do Cristo, que é uma, né? Jesus simplificou o assunto e nos deixou apenas um mandamento. Para que nós fixássemos esse mandamento. Porque ele é o primeiro passo. A gente fala que isso é feijão com arroz. É o básico. E a gente tropeça ainda no básico. Que é, ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. É curioso isso porque Deus, Jesus coloca Deus sobre todas as coisas e ele coloca o próximo e deixa nós por último. Veja. A gente inverte tudo. A gente ama nós mesmos. Quando dói, a gente lembra de Deus e o outro, né? Só aqueles mais chegados que a gente gosta, né? Os outros a gente, ah, esses daí, tudo bem. A proposta do Cristo é o oposto. É nós conseguirmos amar o outro primeiro. É a gente conseguir amar o outro como se fosse nós mesmos. Você já imaginou que coisa maravilhosa? Um planeta onde as criaturas pensam no outro primeiro, antes de pensar em si? Consegue viver para o outro antes de viver para si? Parece uma coisa utópica, né? Parece uma coisa meio que não existe. É, para o nosso estágio evolutivo ainda está bem distante de entender quanto mais viver. Porque o convite do Cristo é para a gente viver isso. Viver isso parece uma coisa distante, complexa, difícil, impossível quase, da gente conseguir chegar lá. Mas hoje, nessa lição de hoje, do Vinha de Luz, que é maravilhoso, né, gente? Não sei se vocês conhecem o livro Vinha de Luz, que é da coleção Fonte Viva. Cinco livrinhos, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. No caso, esse ditado pelo espírito Emmanuel. Para quem não sabe, Emmanuel era o grande mentor de Chico. Eles juntos produziram centenas de livros. Chico Xavier psicografou mais de 420 livros. 420, né? É muito conteúdo para a gente deixar e desprezar. E olha, na nossa língua, hein? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Só Chico Xavier deixou 420 livros. Divaldo tem mais outros 250, só para a gente poder começar a leitura da obra. Nós devemos estar precisando muito enquanto pátria. Porque, para nós termos dois médios que juntos psicografaram quase 700 obras, é porque a gente está precisando bastante estudar, aperfeiçoar, compreender. Porque o nosso papel enquanto país, ele é muito importante para a semeadura do Cristo. Muito importante. A educação do espírito, que é isso que nós estamos aqui fazendo, nos educar, nos informar, é justamente o grande passo deste processo de regeneração do nosso planeta. Nós estamos aqui justamente com esse propósito, porque nós vamos falar de um tema hoje que está no Vinha de Luz, capítulo 105, que é um tema super tranquilo, né? Eu não sei nem por que a casa coloca um tema tão fácil assim para a gente discutir, que é para falar de paz, né? Olha que coisa, né? Quase que a gente não tem problema, né? Com paz, conflitos, nada. Nós estamos vivendo um momento quase regenerado em termos de planeta, não é verdade, gente? E olha só que coisa fantástica, porque o tema, ele é para a gente começar a pensar na paz do mundo e paz do Cristo. Paz do mundo e paz do Cristo. Já fica muito claro aqui que existem dois tipos de paz. Nós confundimos, às vezes, mas existem dois tipos de paz. E Emmanuel vai nos ajudar que a paz verdadeiramente que o Cristo nos recomenda é aquela paz de transformação interior. É o que Emmanuel nos coloca que paz do Cristo, a paz do Espírito, é, na verdade, um serviço de regeneração. Um serviço de trabalho. É trabalho. A paz do Cristo não é uma paz calma, uma paz sem esforço, que normalmente a gente pensa, né? Quando vem à nossa cabeça sobre o termo paz, a gente pensa e remete a nós aquele momento tranquilo, que nós não temos nada para fazer, que nós não temos aborrecimentos, não há dificuldade. Isso, para nós, é paz. É quando não existem desvios de percurso. É quando tudo vai muito bem, obrigado. Mas, na verdade, esta não é a paz. Porque, reparem, paz, esse não é o significado de paz, segundo a visão do Cristo. E a explicação de Emmanuel nessa lição. Porque muitas criaturas estão nesse exato momento com a vida relativamente sob controle, mas não vivem em paz consigo mesmo. São muitas as criaturas que são abastadas em termos de recursos. Tem tudo, mas não tem paz interior. E o que é pior? Não sabe nem porquê. Muitas vezes, é aquele vazio, é aquele buraco, é aquela vida sem sentido, sem razão. Muitos e muitos irmãos que saem da existência pela porta do suicídio por esse motivo. Porque não conseguem mais enxergar uma vida sem propósito. Isso é tão, mas tão maçante, que ela prefere tirar a própria vida do que continuar existindo. É uma pena. Porque é um erro muito grande. Porque não só continua existindo com as mesmas dores, olha que coisa impressionante. Não só continua existindo com as mesmas dores, e também contraiu um débito muito grande, que é um dos piores, que é tirar a própria vida, encerrar a existência antes do tempo. Paz não é vida tranquila, vida calma, vida ganha. Até porque quando a gente pensa nisso, a gente está falando de vida tranquila, vida calma, vida ganha, no aspecto material. É livre de dor, mesa farta, recursos para não ter... Isso é paz. Agora eu estou em paz. Está tudo certo, minha vida está correta. Emmanuel vai nos dizer que paz, verdadeiramente paz, é quando... Olha só que coisa profunda, gente. É quando os meus sentimentos, o meu propósito de vida, está alinhado com o Pai Eterno. Olha que coisa fantástica. É quando os meus propósitos de vida, é quando a minha vida está alinhada com Jesus. Está alinhada com Deus. Aí sim tem propósito. Porque quando nós temos um objetivo que transcede a existência, pode vir o problema que for, que nós permanecemos com a nossa fé inabalável. Aquela do tamanho de um grão de mostarda, segundo a parábola, que é capaz de mover montanhas. Quando nós temos um propósito divino, quando nós temos um propósito que transcede, isso é capaz de nos sustentar firmes durante a existência e frente às adversidades que certamente a vida me coloca. porque nós estamos aqui para um processo de aperfeiçoamento. Volto nesse ponto toda vez, porque nós esquecemos o objetivo de estarmos aqui. Estamos de férias no plano carnal. Nós estamos a trabalho. E a trabalho do quê? Trabalho de nós mesmos. Melhorando e depurando, única e exclusivamente nós mesmos. Existe um outro erro aqui também, que a gente acredita que nós estamos aqui para melhorar o outro. Ledo engano. Eu não consigo melhorar ninguém. A única criatura que eu melhoro sou eu mesmo. Mas tem pessoas que passam a vida, a existência, tentando trabalhar o outro. Esquece de si. Se desgastam a ponto de tentar melhorar o outro. Esquece de melhorar você mesmo. Quando, na verdade, eu só consigo melhorar a mim. E se eu fizer isso muito bem feito, educação de filha é maravilhoso isso. Se eu fizer isso muito bem feito, se eu conseguir desenvolver em mim valores verdadeiramente que me transformem como criatura, se eu conseguir desenvolver valores em mim em que mude o meu comportamento, que mude as minhas palavras, as minhas atitudes, o meu comportamento, o meu ser, se eu fizer isso, com sorte, eu vou conseguir inspirar no outro o desejo de mudar também. Tem um amigo meu que diz que quando a gente começa verdadeiramente a mudar, quando a gente começa a empregar valores morais na nossa vida, na nossa existência, no cotidiano, porque aqui é relativamente fácil. O problema é da porta para fora. O problema é dentro do núcleo familiar. que lá dentro é onde estão os nossos maiores professores. É lá dentro que estão os nossos maiores credores também. Estão lá. O difícil mesmo é aplicar isso aqui no nosso ambiente de trabalho, onde parece que tudo é contra nós. Onde a competitividade é altíssima. Difícil mesmo é viver isso quando o outro pensa diferente de mim. Mas quando eu começo a fazer, quando eu começo a me transformar e realmente a aplicar aos pouquinhos, porque não faz tudo de uma vez não, senão eu vou achar que você ficou louco. Vai devagarzinho. Quando você começa a aplicar de verdade novos valores na tua existência, é a gente... Eu vou falar de alguns daqui a pouquinho, tá? Nós vamos sair com lição de casa hoje, mas eu vou falar de alguns que estão nessa lição. São seis recomendações para a gente poder aplicar na nossa vida prática. E vocês vão ver que dá para fazer, hein? Nem é um absurdo. Nós já estamos fazendo transformação. Tem um amigo meu que diz o seguinte, ele é palestrante também, que ele diz que quando a gente começa a aplicar o Evangelho do Cristo na vida prática, a gente começa a ficar esquisito. E verdadeiramente é isso. As pessoas começam a achar que a gente está... Mas aconteceu o que com esse, né? Que mudou de repente. Gente, é tão interessante esse tema quando a gente fala sobre paz. Porque, mais uma vez, a gente acredita que paz é não ter problema. A gente acha que paz é justamente quando está tudo correto. e, na verdade, é a paz verdadeira, é quando eu estou alinhado com o propósito divino. Porque tem um objetivo aí. Que nós somos seres divinos. Veja, Deus... E é importante, quando a gente começa a falar dessas coisas, inclusive a gente faz aula aqui também, e nas aulas é muito curioso, porque a gente tem duas horas de aula e é troca, né? Então tem bastante troca. E eu sempre falo isso. Falei, gente, olha, nós estamos falando aqui de valores morais, de desenvolvimento do espírito, desenvolvimento dessas qualidades para um propósito maior, que é o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução espiritual. Agora, se nós não acreditarmos que Deus, Ele é justo, Ele é bom, Ele é todo amor, todo amor, justo e bom, todo amor, e que por amor nos criou, se a gente não acreditar nessa primeira lição, é difícil avançar a casinha mesmo, né? É difícil. Nós precisamos, primeiro, é debruçar, e não é à toa, não é à toa que Kardec, no livro dos Espíritos, é a primeira pergunta de Kardec. Pergunta, o que é Deus? O que é Deus? Ele começa falando de Deus. Porque se você não passar da primeira pergunta, se você não se convencer da primeira pergunta, é que nem a aula de matemática, né? Você não aprendeu a primeira equação, esquece, você não vai nunca seguir as próximas, não vai conseguir. Então, assim, o que é Deus? Deus é a causa primária. primária, primeira de todas as coisas. Deus é justo e bom e todo amor. Pronto. É isso. Se nós tivermos confiança e fé, é confiança de que isso é verdade, aí sim eu começo a olhar. Bom, se Deus me criou, se Ele me deu essa vida, me deu inteligência, me deu a consciência, é daí que vem a fé raciocinada que Kardec nos coloca, né? Porque a gente não está aqui para aceitar algo sem questionar. Nós estamos aqui justamente para refletir sobre aquilo que se é dito. Justamente, se Deus nos deu esta existência, ela deve ter algum objetivo, alguma causa maior. E o objetivo dessa existência é o nosso processo de evolução, de aprimoramento do ser. É para isso que nós estamos aqui. E Deus é tão bom, mas tão bom, que a gente continua errando e Ele continua nos dando infinitas possibilidades de a gente acertar. O fato de nós estarmos aqui nessa existência, que não é a primeira e tampouco a última, né? Acreditem, não é a primeira, tampouco a última, significa justamente no amor do Pai, que nos dá mais uma chance, nos coloca ainda com aqueles que nós precisamos nos ajustar, e mais do que isso, nos dá a bênção do esquecimento. Porque se nós lembrássemos, a gente não ajustava com ninguém, a gente quebrava o pau de novo, né? É mais ou menos assim que funciona. Percebe que justamente é aqui que mora o amor do Pai. É a possibilidade de ver os seus filhos trabalharem a si próprios, de ver os seus filhos conquistarem os valores por mérito, por mérito de desenvolvimento individual. A paz no mundo e a paz do Cristo tem uma diferença imensa. E a paz do Cristo significa, como nós falamos, serviço renovador, trabalho interior, porque nós só conseguiremos atingir esta paz, este amor próprio, quando nós verdadeiramente tivermos a absoluta certeza do amor do Pai por nós, e tivermos a absoluta certeza de aonde eu estou indo, é um processo infindável de evolução, mas que o Pai não nos desampara jamais. E esse processo de evolução, segundo Emmanuel, nos coloca um processo bastante complexo, lento, que vai exigir da gente muito esforço e que nós já estamos fazendo há bastante tempo esse esforço. o fato de estarmos aqui nesse domingo gostoso, dia 13 de novembro, já significa que nós já estamos fazendo boas escolhas. Gente, olha para trás o quanto nós já evoluímos, aonde nós já estamos, as virtudes já trabalhadas, mas também sejamos sinceros e olhamos dentro de nós o quanto ainda podemos melhorar, podemos melhorar. Jesus nos oferece, ele não impõe absolutamente nada, o seu evangelho de amor é justamente o caminho para o nosso desenvolvimento. E dentro dessa lição, Emmanuel nos ajuda a nos entender esse desenvolvimento, a trabalhar essa paz, essa paz que o Cristo nos promete. E ele diz que isto é um processo e esse processo ele divide mais ou menos em seis etapas, ou melhor, seis atividades que nós podemos fazer e ir melhorando o nosso trabalho interior. O primeiro deles é nós, para nós promovermos a paz. O convite é nós sermos o agente da paz, porque é interessante, a gente quer a paz. Essa é a característica de planetas como o nosso de provas e expiações. a maioria de nós queremos a paz. É só a gente perguntar aqui, falar, pessoal, vocês gostariam de ter paz no mundo? Certamente, né? Aí eu falo para vocês, expande um pouquinho o seu pensamento e lembra das pessoas que você mais ama, ou dos seus familiares, dos seus amigos mais queridos. E se você perguntasse isso para eles, se eles queriam a paz, vocês acham que eles diriam o quê? Provavelmente que sim, né? Então, olha só, nessa enquete rápida que nós fizemos aqui, todos nós queremos a paz, isso é a característica de planeta de provas e expiações. Sabe por quê? Emmanuel nos diz que a maioria quer a paz, mas são raros os que fazem pela paz, que é diferente. Esse é o grande problema do nosso planeta. O grande problema do nosso planeta é que as criaturas querem a paz, eu acredito que querem mesmo, mas são pouquíssimos, é que fazem pela paz, porque nós somos a paz ou a discórdia que a gente vê no mundo. A nossa contribuição, se todos nós estivéssemos vibrando verdadeiramente na paz e trabalhando por ela, o mundo não estava assim. Então, seja você a paz que você quer ser no mundo. E aí ele nos ajuda a entender como a gente tem que ser essa paz que a gente quer ver no mundo. E o primeiro aspecto que ele nos ensina é nós devemos dar oportunidade para o bem reinar. Olha que coisa fantástica. Será que a gente dá oportunidade para o bem prevalecer? Para o amor? Para a paz prevalecer? Será que a gente dá? Ou nós, muitas vezes, somos nós o agente da discórdia? Somos nós o agente do desequilíbrio? Somos nós que muitas vezes vemos uma situação ou somos criticados e aí sim somos consumidos pela cólera e ainda mais provocamos uma situação ainda maior, ainda pior. Ou nós somos aquele que o Cristo nos ensina que deveríamos amar o outro? Deveríamos amar o inimigo? É difícil a gente pensar assim, mas esse é o convite. Porque se nós entrarmos nesse círculo de que um revida o que o outro fez, nós não saímos nunca do que nós estamos hoje. Alguém tem que dar o passo. Esse alguém é quem? Somos nós que estamos tentando compreender Jesus. É assim mesmo o processo. Dar oportunidade no bem é o primeiro passo. É nós vivermos o bem nas nossas atitudes. Ah, mas o outro é uma pessoa difícil. O outro é uma pessoa que me critica. eu gosto de colocar o outro é aquele que desafia a minha paciência. Me aponta o dedo é uma pedra no meu sapato. O outro é o outro. Você será cobrado pelas suas ações, não pelas dos outros. Não adianta chegar no plano espiritual e falar ah, mas também aquele lá fazer... Não adianta. Nós seremos cobrados pelas nossas ações, especialmente aquelas que são defrontadas com situações extremamente adversas são as mais valorosas. E especialmente ainda quando nós temos a consciência do que fazer. Quando nós temos a consciência do que fazer o correto e aí não fazemos, o débito é dobrado. Só você tem uma ideia do que nós podemos fazer. Dar oportunidade no bem. Não ser aquele que muitas vezes nós mesmos fazendo, dizendo, ah, eu perdoo, mas nunca mais quero ver na minha vida. Eu perdoo, mas se passar nessa calçada eu atravesso a rua e passo na outra. Certamente eu perdoei, mas vai estar lá esse fim de semana? Não vou. Que oportunidade estou dando eu para o bem reinar? Pensar. Mas o outro ele não quer me ver mais. Tem uma coisa que a gente pode fazer, orar pelo outro. Faço, ele nem vai ver, mas nós estamos contribuindo para o bem reinar. Tem gente que não consegue nem orar pelo outro, muito menos pensar no outro. Tem uma dica, tem um livrinho ali para encarnar, se estiver encarnado, tá? Tem um livrinho ali para encarnar, põe o nome no livrinho. Terceariza o serviço de orar pelo outro, né? Já ajuda também. Pessoal, dar oportunidade para o bem é o primeiro passo. segundo passo é nós servirmos a todo instante. Quando a gente coloca o serviço em ação e esse serviço aqui, gente, quando a gente começa a falar isso, vixi, lá vem lá com um negócio de caridade. Não, é doar de nós. Doar do que a gente tem de melhor. Não precisa doar nada, não. Você não quer dar o que tem, não pode dar, não tem condição. Porque se fosse caridade, se fosse para dar o que a gente tem, e quem não tem nada não estaria excluído dessa benesse, a caridade verdadeira mesmo é aquela quando eu dou o que eu sou. Eu dou o meu tempo, eu dou o meu ouvido, eu dou o meu ombro, eu consigo doar aquilo que eu verdadeiramente sou e ninguém aqui não consegue doar do que é. Todos nós temos, todos os dias, eu tenho certeza que o plano espiritual, os seus mentores trabalham tanto todos os dias para colocar situações, para colocar oportunidades para a gente desenvolver o bem e passa desapercebido. É aquele irmão que às vezes está precisando de uma palavra e é nós que queremos falar. É aquele irmão que às vezes está precisando de um ombro amigo para poder chorar e nós não temos tempo para ouvir. É aquele filho que muitas vezes está precisando de uma orientação e a gente está ocupado demais para dar e por aí vai. Quantas e quantas oportunidades são para a gente poder servir? Quando nós verdadeiramente servimos no amor sem olhar a quem e ao próximo doando do que nós somos a gente não consegue entender a extensão do bem. Gente, a extensão do bem escapa aos nossos sentidos comuns. Escapa. Tem uma historinha que eu sempre gosto de contar a ela, não sei se eu já contei aqui, que é de Chico Xavier, uma história verídica, que aconteceu com Chico Xavier lá em Uberaba, em certa ocasião, uma mãe aflita, que não era espírita, mas que tinha um filho, teve um filho que foi assassinado. Você já imaginou que dor para uma mãe ter um filho que foi assassinado. E essa mãe estava numa dor tão profunda que ela queria ir conversar com Chico para poder ver se conseguia ter uma comunicação, ela queria algum consolo, ela queria uma palavra amiga, ela queria, se possível, ter contato com o filho, era isso que ela queria. E ela foi então até Uberaba, pegou uma fila imensa, ficou lá, esperou a vez dela, quando chegou a vez dela, o Chico já sabia que ela estava lá. E é interessante porque a história nos narra que Chico sabia, mas obviamente, como todos os casos, ele esperava. E quando a irmã disse que ela estava ali e ela caiu em choro e que o filho dela e que ela estava sofrendo muito e aconteceu uma situação porque o filho dela estava numa situação tão difícil no plano espiritual que ele não tinha condições de se comunicar. Não tinha condições. E aí o Chico, como é que eu faço? Como é que eu falo isso para ela? E o Chico, com aquele amor profundo, ele colocou para ela de que, olha só que coisa interessante, perguntou para ela assim, aonde você mora tem um presídio? Ficou com cara de ué, né? Um presídio? Vim aqui para falar com o meu filho, né? Tem um presídio? Sim, tem. Então eu vou te pedir uma coisa, minha irmã. Eu vou pedir para que você vá até esse presídio, se for possível, uma ou mais vezes, que você leve uma palavra qualquer ou se você não quiser falar nada, você leve alguma coisa para aqueles tantos filhos que lá estão e que não tem uma mãe. Ou aqueles tantos filhos que lá estão e que se requer, e que sequer recebe uma visita. E ela fez isso. E aí foi curioso, porque quando ela saiu, até meio espantada, mas ela seguiu a recomendação, um dos trabalhadores que trabalhava ali com o Chico, falou assim, Chico, desculpa, mas nem eu entendi. Nem eu entendi essa. o que que aconteceu? E ele disse assim para ela, para ele, né, meu amigo, a gente não conhece a extensão do bem, mas quando essa irmã for lá e for ajudar tantos filhos que lá estão precisando, as mães desses filhos no plano espiritual também vai ajudar o filho dela. Olha que coisa fantástica. A gente não consegue entender a extensão do bem. O único convite que a gente tem é faça o bem. Você acha que você está fazendo o bem para aquele irmão que está ali? Não. Nós estamos fazendo o bem e você não tem nem noção a extensão disso. O quanto a gente está podendo ajudar às vezes uma criatura e quantas oportunidades de ajuda a gente tem. Se a gente quer a paz do mundo, sejamos nós mais uma vez a paz. Sejamos nós ser a paz, mais uma vez ela se dá com serviço. Não é ficar dentro de casa acomodado, tudo em paz, nada a sua vida ganha. O planeta não vai estar em paz enquanto todos nós, enquanto humanidade, não estejamos. Então que a gente dê toda oportunidade para o bem reinar. Que nós possamos servir mesmo em todas as oportunidades que nós temos de servidão. E o terceiro aspecto que Emmanuel nos coloca é a gratidão. A gratidão é maravilhosa. Aliás, gratidão ficou famoso, né? A gente usa nas redes sociais, gratidão, né? É maravilhoso, né? Essa palavra veio para ficar. Que bom. Mas será que a gente entende o que é gratidão mesmo? Porque segundo Emmanuel, a gratidão é quando eu verdadeiramente sou grato pelo que eu já tenho. Pelo que eu já tenho. E isso é importante. Porque muitas vezes eu fico ansioso e aflito na conquista do que eu não tenho. Esqueço de ser grato pelo que eu já tenho. Tem uma frase lindíssima de Santo Agostinho que ele diz o seguinte, felicidade é você desejar aquilo que você já tem. Sabe que coisa maravilhosa? Né? Isso é felicidade. É você desejar aquilo que você já tem. Porque enquanto eu fico desejando o que eu não tenho eu estou ansioso, eu estou aflito. eu estou batalhando em conquista e às vezes dentro de casa passa desapercebido aquilo que eu já tenho. Felicidade é a gente desejar a família que eu já tenho. Não o que eu não tenho. Felicidade é desejar os filhos que eu já conquistei. Não os que eu não tenho. Ou o que eles deveriam ser. Felicidade é a gente desejar aquilo que nós já conquistamos e isso é ser grato. Porque quando eu sou ingrato é justamente quando eu fico sabe aquela coisa? Aí eu preciso ter esse. Ah, mas eu já tenho. Eu preciso ter mais um. Ah, mas eu já tenho. Mas esse aqui é de cor diferente. Ah, mas eu já tenho cinco. Mas mais um porque talvez eu vou precisar usar. Talvez eu vou precisar usar. Que a gente dê oportunidade do bem. Que a gente possa servir muito e sejamos verdadeiramente gratos porque eu já conquistei pelo que eu já tenho. Segundo Emmanuel, essa é a parte fácil, tá? Até aqui é a parte fácil. Agora vem falar da nossa relação com Deus. Porque é interessante. Às vezes a gente se revolta com Deus. Especialmente quando aquilo que a gente pede a gente não tem. Especialmente quando aquilo que a gente pede a gente não conquista. É interessante isso? E a primeira coisa que Emmanuel nos coloca a respeito da nossa relação com Deus é paciência. o tempo não é nosso. O tempo é de Deus. Nós queremos do nosso jeito no nosso tempo. De preferência hoje. Se der ainda daqui a pouco. É assim que a gente quer. A gente ora pede mas que é pra agora. E a gente esquece que muitas vezes aquilo que eu quero não é necessariamente o que eu preciso. E Deus nos conhece na intimidade. e o que ele nos oferece é o que eu preciso não o que eu peço. Portanto o Haroldo Dutra fala isso que eu acho fantástico. Ele diz o seguinte preste muita atenção naquilo que Deus não te disse. Preste muita atenção naquilo que você não recebeu porque talvez você esteja pedindo errado. Ou talvez você esteja desejando aquilo que você não precisa. Aquilo que você quer muitas vezes pode ser o que vai te desviar do caminho do teu processo de evolução. Próximo aspecto é nós usarmos do silêncio. Nessa relação com Deus muitas vezes na relação com o outro o silêncio é o início da paz. E aí as pessoas confundem acham que silêncio muitas vezes é sinônimo ou é aquela criatura mas isso daí não tem boca para nada. Não fala absolutamente nada. Leva desaforo para casa. Não. O silêncio é uma sabedoria. Aliás os monge budistas eles passam anos treinando o silêncio sem se comunicar com ninguém. O silêncio é justamente um momento onde eu um momento de inteligência aonde eu não deixo extravasar o ódio e o rancor que eu estou sentindo. Porque quando eu faço isso quando a cólera me atinge e eu coloco isso para fora eu desarmonizo a mim o outro e o ambiente que eu estou. Olha que coisa interessante. Muitas vezes a paz inicia pelo nosso silêncio. Se a gente não tem algo bom para falar fiquemos em silêncio. vai evitar muitas vezes muita desunião e muita desarmonia. Silêncio. E por fim para a gente poder encerrar aqui a nossa a nossa lição de paz é a prece gente. A gente às vezes não entende a prece e a prece ela tem três objetivos. O primeiro deles é nós adorarmos a Deus. Adorarmos o Criador. Isso é um sinônimo isso é na verdade um sinal de humildade de reconhecimento da grandeza do Pai do amor do Pai. Então é adorar. O segundo aspecto é pedir. Então numa prece a gente adora a gente pede. E nisso é bom a gente é bom para pedir. Então para a gente pedir. Mas é interessante aqui a questão é a seguinte certa vez a gente estava conversando aqui na aula e um aluno perguntou assim poxa mas Deus não nos conhece na intimidade? Você mesmo falou? Sim. Se ele conhece na intimidade ele sabe as minhas necessidades? Sim. E por que eu preciso pedir? Boa pergunta né? Por que eu preciso pedir se Deus me conhece na intimidade e sabe das minhas necessidades? E a resposta é para que nós saibamos e aprendamos a treinar os nossos desejos. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente pede e Deus nos atende de maneira muitas vezes diferente do que a gente quer é porque a gente está treinando o que pedir nós ainda não conseguimos aprender ainda e é esse o grande treino e o grande propósito da oração e por fim nós adorarmos nós agradecer é por fim agradecer é nós adorarmos a Deus é pedir a Deus e também agradecer e a gente de novo volta no tema de gratidão muitas vezes nós somos esquecemos de agradecer o que a gente já tem na oração esse é o maior propósito a gente deveria começar agradecendo às vezes a gente esquece da gratidão queridos amigos para a gente encerrar aqui eu queria deixar um pensamento de Madre Teresa de Calcutá que eu adoro o jeito que ela conduz e ela diz o seguinte que a gente doe ao mundo o melhor de você mesmo que isso pode parecer insignificante mesmo assim doe o melhor de você ao mundo e ela diz para nós porque veja que no final das contas foi sempre tudo entre você e Deus nunca entre você e o outro para que a gente possa refletir que a nossa relação a nossa vida é entre nós e Deus o nosso compromisso é com o Pai que nós possamos ir em paz muita paz a todos assim seja vamos fazer a nossa prece queridos amigos vamos elevar o nosso pensamento ao alto agradecendo a ti senhor pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome obrigado mestre pelo teu amor profundo por cada um de nós agradecendo ao semeador que abre as suas portas aos mentores dessa casa de luz que nos recebe com tanto amor e carinho dando graças aos nossos mentores individuais que carinhosamente nos conduziram aqui até essa noite dando graças senhor por tudo que recebemos mas o mais importante possamos carregar conosco a palavra que é capaz de transformar os nossos pensamentos as nossas atitudes e as nossas palavras possamos ir em paz com o senhor no nosso coração e aplicar na nossa vida o amor do Cristo assim seja graças a Deus que o senhor e o senhor e o senhor e o senhor Obrigado.